Esse é meu vinho Ele é do samba, ele é da música popular brasileira E está sempre lançando Pois ele é um excelente compositor e cantor Silas Andrade Esse é meu vinho Serrinha Meu amor não é mistério Meu coração é império Eu me sinto tão feliz Ah, muito feliz Serrinha De Dona Ivone, de Eulália Arlindo Cruz e Mano Técio Zé Luiz e outros bambás Serrinha Como é gostoso estar presente E como é linda a nossa gente Determinada na paixão Serrinha Você ocupa minha mente Ah, eu te amo intensamente Deixar você Não deixo não Serrinha Você ocupa minha mente Ah, eu te amo intensamente Deixar você Não deixo não Serrinha 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 Meu amor não é mistério Meu coração é império Eu me sinto tão feliz Ah, muito feliz Serrinha De Dona Ivone, de Eulália Arlindo Cruz e Mano Técio Zé Luiz e outros bambás Serrinha Como é gostoso estar presente E como é linda a nossa gente Serrinha Determinada na paixão Serrinha 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 Você ocupa minha mente Ah, eu te amo intensamente Deixar você Não deixo não Serrinha Você ocupa a minha mente Ai, eu te amo intensamente Deixa você não deixar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pois é, Silas Andrade Visitando hoje o Espaço Cultural Gente Carioca Aqui diretamente de Ipanema Silas, quantos anos de samba? Olha, há cerca de quase 50 anos. Você é ligado ao Império Serrano? Império Serrano, minha escola do coração. Pelo texto da música, né? Perfeito, né? E geralmente sempre nos meus CDs, nos meus trabalhos, né? Eu sempre tenho uma música de inaltação à Serrinha, né? Império Serrano. Você já compôs samba-enredo? Não, não, porque na minha época era mais difícil, né? Eu tive uma passagem muito rápida pelo Império Serrano. Eu, quando entrei, fui aprovado pela escola de samba. Além de eu passar numa sabatina que foi muito válida, né? Que tinha molequinho, mano, o desço da viola, a fila de Oliveira, até que eu fui aprovado, né? Mas tem aquela coisa de um intervalo. Quem chegava tinha que ficar pelo menos uns três anos sem escrever nada, né? Nesse meio tempo eu acabei me dedicando mais e sendo mais exclusivo como intérprete. Agora, com o passar do tempo, você sabe, a escola de samba mudou o compasso, mudou a abertura, a orquestração, mudou tudo. No sambódromo? Mudou muita coisa, né? Então... Para melhor, você acha? Olha, de acordo com a época, né? Atualmente tem que ser desse jeito, né? Mas eu, sinceramente, se pudesse voltar um pouquinho, eu voltava, né? Porque o samba é mais bonito quando ele é bem cadenciado, né? Onde as pessoas realmente possam dançar e não sair correndo, né? Aí fica muito tumultuado a coisa. Mas correndo é o tempo, né? Duração. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí o samba parece até que vira uma marcha, né? Tum, tum, tum. Aí tira um pouco da melodia, da harmonia, né? Porque você vê que se a gente pedir para... Ah, canta um samba do ano passado aí, de uma escola, de determinada escala, achei... A gente vai pensar duas vezes. Agora, canta uma música lá de trás, de 1963, você vai... Carnaval do... Lá, 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 lá. A pessoa logo se liga, né? Porque havia uma melodia, havia um compasso, né? Havia toda uma magia em torno. Bom, a palavra da moda é remake, você vê. As televisões estão reprisando novelas. E também no samba acontece isso. Porque você vê que reprisando sambas no carnaval, né? Samba em redo. Isso é falta de autor? É falta de inspiração? É falta de quê, você acha? Não, eu não acho que seja falta de autor. Porque tem reprise, né? É, tem reprise. É uma espécie, assim, de... Revival. Isso, é. É dar uma... Reviver. Reviver. É mostrar ao pessoal de hoje aquela coisa gostosa do passado, né? Aquele jeito todo diferente de se entoar melodia. Até que deu, de certa forma, deu certo. Mas até aquela música foi obrigada a ser cantada um pouquinho mais adiantada, né? Mesma música do passado, para poder encaixar. Um cantor de sua preferência? Eu gosto muito do grande Emílio Santiago. Uma cantora. A cantora, eu gosto muito da Leny Andrade. É no Brasil? Acredito que ela não. Deve estar nos Estados Unidos. Quem você não gosta? Aí é difícil... Aí é difícil, né? É difícil eu não gostar de alguém. Conta nos dedos, não? Não dá para contar, não. É muita gente. Eu só tenho amigos. Samba, né? Agora, você vai ter um show em breve, né? Você tem shows marcados, né? Você está fazendo um trabalho com o Tom da Bahia, não é isso? É verdade. Que é o autor da nossa abertura do programa Gente Carioca. O que você está trabalhando com o Tom da Bahia? Eu estou trabalhando um novo CD que está para sair agora, né? E ele tem sido o meu arranjador, né? Tem sido músico, né? E ele é que tem dado essa beleza toda do meu trabalho do CD. Então, eu estarei com ele no próximo CD que nós estamos fazendo. Inclusive, eu vou ter a oportunidade de cantar uma música daqui, nesse CD que nós já estamos preparando com ele. Tom da Bahia é magnífico, né? Quem não sabe, né? Cantou quase 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 quase. Autor da Grande Família e outro sucesso. Grande mestre, Tom da Bahia. Agora, sempre pergunto aos cantores que nos visitam aqui. Os ritmos modernos, né? Ai, que delícia. Funk. Você gosta disso? Olha, São momentos, né? Que são vividos. Outra geração, outro tipo de cabeça, né? Então, a gente tem que respeitar isso. Eu me lembro que na minha época, na fase da minha juventude, o rock estava que era uma coisa, né? Quando eu falo rock, é Elvis Presley, Ney Cedac, aquela coisa do passado, né? Roberto Carlos Começando, Wanderleia. E está ali, maravilhosa. A turma toda. Então, o pessoal da antiga, naquela época, eu era jovem, dizia assim, Pô, isso sabe que coisa não serve, o negócio é foxtrot. Eu quase batia no cara, que foxtrot? Nada, o negócio é rock, né? Então, é de acordo com o momento. Eu não censuro, sabe? Eu acho que cada um vive o seu momento. Eu não vou deixar nunca o samba, né? Não troco, né? Porque eu acho que é uma outra coisa, é uma outra vida, é uma outra vivência. É um outro mundo. Você já cantou na noite, né? Como é cantar na noite? Cantar na noite é uma escola, né? A gente canta de tudo. Ah, você é sambista, né? Eu sou sambista, mas eu canto de tudo, né? A gente aprende com a noite, né? Cantando nessas boates da vida, a gente aprende muita coisa. Vivi diversas eras. Vivi o Sussimorão, né? Menininha, saiu do portão, vem também brincando, né? Essas coisas boas. Tito Madi, Johnny Alf. E a gente vai de acordo com a época, né? Eu resolvi abraçar o samba, estou nessa de samba até agora. Mas, se for preciso, a gente canta determinadas coisas. E com o Maestro lá, então, fica mais fácil, né? Bom, vamos ouvir mais uma música com o Silas de Andrade? Ah, vamos sim, vamos ouvir mais uma música, sim. Maestro, música, maestro. Música Tem gente que se revela profundo conhecedor. Mas que também se revela com as coisas que Deus criou. Tem gente que vai embora, quando não é hora de ir. Tem gente que às vezes chora, quando devia sorrir. Tem gente que na escola, nunca aprendeu a lição. Tem gente que não dá pra pras coisas no coração. Tem gente que vai subindo, pisando em quem lhe deu a mão. Não vê que esse mundo é lindo, só pensa em sua extensão. Mas quando ele vai caindo, esparra na solidão. Vai acabar sucumbindo e no fundo de um caixão. Tem gente que vai subindo, pisando em quem lhe deu a mão. Não vê que esse mundo é lindo, só pensa em sua extensão. Mas quando ele vai caindo, esparra na solidão. Vai acabar sucumbindo e no fundo de um caixão. Vai acabar sucumbindo e no fundo de um caixão. Vai acabar sucumbindo e no fundo de um caixão. Esse é meu guio. E agora, os nossos comerciais. Ai, acho que a migla voltou. Eu pirei a garganta, mas não parece. Sei lá, essa pedra. Não sei se... Esse é meu guio. Super vídeo produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634. 22476017. Me chamo Elvis. Supervígio Locador. Não é pecado te pedir um beijo. Agora, por favor, vem e remora a cor. Supervígio Locador. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias, das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões. 81-2266-4547. Supervígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Você está assistindo Gente Carioca. Continue plugado na gente. Esse é meu vinho.